A gente preparou hoje para o nosso público uma reportagem que mostra exatamente isso. Como utilizar o que você já tem aí na sua casa, o que você já tem no seu guarda-roupas nessas festas. Rodô! Mês de junho, julho, chegou aquele convite especial para uma festa a caráter aí na sua casa. Você sabe o que vestir? Tem dúvidas? Então vem com a gente que eu convidei a Tamires Garcia, que é consultora de estilo para ajudar nessa missão. Por onde a gente começa? Eu acho que a gente tem que começar conhecendo o nosso guarda-roupas. E se você não sabe direitinho o que tem por aí, a gente vai caçar umas pecinhas por aqui para mostrar o que você pode colocar no seu look que vai ficar bem a caráter. E ao mesmo tempo você não vai precisar gastar investindo num outro look. Até porque além de gastar, tem gente que não gosta mesmo desses vestidos de quadrilha, prefere utilizar o que já tem em casa. E fica super legal, a gente consegue montar vários looks com referências caipiras, que a gente fala, e que assim vai ficar elegante, vai ficar estiloso, desfojado e você vai curtir a festa aí numa boa. Então bora! Não tem como a gente pensar em festa junina, julina, até agostina, sem pensar num quadriculado, né? É a estampa que mais faz sucesso e é aquela que não tem erro. Então se você tiver aí no seu guarda-roupas alguma peça mais estilo camisa, sobreposição, você pode aí jogar no look que com certeza já vai dar aquela cara de festa junina. Damir, está valendo? Pegar do marido? Com certeza! Ainda mais que está super em alta esse oversize, que é a gente usar uma peça um pouco mais ampla, fica super legal, a gente faz de sobreposição, fica ótimo. Algo que eu tenho em casa, que eu acredito que você também tenha, são esses vestidos, uma cor só. Eu tenho, a gente tem muito geralmente o pretinho, né? O nude. Dá pra gente fazer uma composição? Com certeza! A gente sempre fala assim que é o básico, né? Aquele pretinho básico e agora a gente tem esse novo básico, que são os tons terrosos, que estão fazendo o maior sucesso pro inverno. E olha só que legal! Aqui a gente já consegue fazer uma combinação, você colocando esse vestido com uma botinha, quem sabe, a camisa por cima, até amarradinha com um nozinho, fica super legal e você vai ficar bem vestida pra sua festa. Outra referência legal que a gente pode ter na hora de montar os looks, por exemplo, com as peças de couro, couro fake. A gente tem que sempre lembrar que a referência da festa junina são os caipiras, a roça, o campo. Então todas essas peças que remetem aos vaqueiros, aos roceiros, a gente pode trazer pro nosso look aqui do dia a dia na nossa festa junina. As jaquetinhas de couro, por exemplo, são ótimas opções e que normalmente a gente tem alguma coisa aí no guarda-roupa. Agora eu quero mostrar um vestido que ganhou meu coração e eu quero saber como que eu posso utilizar assim na festa junina, julina, agostina. Esse com certeza se encaixa, uma referência que a gente já pode falar, é do floral. Principalmente quando a gente tem a estampa assim minimalista, que a gente fala, que é ela repetidamente na peça e bem pequenininha. Quando a gente olha de longe, ela traz esse impacto de estampa pequenininha mesmo, que relembra os vestidos de festa junina. Não te lembra quando você pensa nas peças estampadas? Normalmente são estampas pequenininhas, então a gente pode abusar do floral com certeza. E nesse caso aqui, eu colocaria uma camisa branca amarradinha com um nozinho, que a gente até brinca que é bem cowboy, e uma botinha marrom. Acho que ia ficar super legal. Não, já tô levando esse look pra vida, não só pra festa temática. Outra coisa legal da gente observar também na hora de montar o nosso look, é que aqui no sul, onde a gente está, faz frio. Então a gente pode abusar de peças, por exemplo, como um casaco em animal print. Coisa que lá no Nordeste, onde a gente tem mais festas, né, de São João, as festas realmente que a gente ouve juninas, que são mais tradicionais, eles não usam. Mas claro, cada um tem que pensar pra adaptar o look pra o seu ambiente, né gente, pro seu clima. Aqui tá muito frio, lá faz muito calor, mas já fica a dica que sim, a gente pode usar esses casaquinhos aqui nas nossas festas juninas. E tem que ter desafio, né gente? Desafiei Flávia Jordão aqui com dois lookinhos pra festa junina, e ela vai experimentar pra gente ver como é que fica aí no corpo. E aí Flávia? Tô pronta! Deixa eu ver... Caramba! O que você achou? Vou falar a verdade pro pessoal de casa. Com certeza, vai lá. Esse é o combinado aqui sempre. Eu estava duvidando dessa combinação. Quando a Tamires escolheu esse vestido, com essas florzinhas pequenininhas e essa camisa xadrez, eu fiz uma cara assim... Foi, gente! É pra usar junto? E o legal é isso, a gente já vai falar de mais uma tendência aqui, que a gente pode apostar na festa junina, mix de estampas. E nesse caso, as duas estampas que a gente falou aqui na matéria, que são super legais pra essa temática. E não ficou muito bom? A gente puxou o verde do verdinho das folhas aqui do vestido. E aí traz essa questão das cores. E claro, tem que ter um mix de estampas, tem que ter uma brincadeira, porque a temática, né? Da roça, do caipira, é a gente misturar também. Por isso que é bom a gente conversar com quem entende de moda, né? Faz a gente ficar segura, faz a gente conseguir ousar. Com certeza. E eu achei que ficou muito legal mesmo pra você. Repara que até aqui, ó, nos pés, a gente colocou um coturno verde, mais uma vez brincando com essas cores que são do look. Tá tudo combinando, mesmo sendo um mix de estampas que parece que não vai combinar. Look 2 e coloca a música de quadrilha aí, produção! Esse look é a minha cara. Amei, tô apaixonada, fiz até dancinha. Esse é a sua cara, com certeza. E é mais uma opção pra gente falar, principalmente pra quem não gosta de entrar muito na temática. Só trouxe aqui, né? Umas referências, uns elementos, fez um look arrumadinho e bem no estilo da pessoa. Eu estou apaixonada por essa camisa, o jeito que você amarrou. Nunca pensei nisso, gente. Dá pra fazer muita coisa legal. A camisa é uma peça muito versátil. Aqui, no caso, ela vinha mais ou menos até esse comprimento. A gente deixou os botões abertos, puxamos pra trás e amarramos. Colocamos por dentro ali do short saia e ela já fica numa outra peça, né? Parece um cropper de camisa. E a gente pode usar essa opção, uma vida com jeans? Com toda certeza. E tem outras amarrações que a gente pode fazer. Dá pra fazer a camisa mais abertinha, jogadinha no ombro, ela amarradinha pra frente. Tem muita coisa e dá pra usar à vontade. Comprometimento agora aqui, ao vivo, vai voltar pra dar essas dicas pra gente de como usar a camisa de uma forma diferente, estilosa. Com toda certeza. Mais que combinado, tá? Vamos fazer aí uma matéria pra mostrar a versatilidade da camisa pro dia a dia. E quem quer mais informações, mais dicas de moda, onde encontra com você? Lá no meu Instagram. Eu dou muitas dicas, né? Eu sou consultora de imagem e estilo também, então por lá vocês vão pegar várias diquinhas. Qual é o Instagram? Camires Garcia. Assim já é o meu nome.